Mas nem vai dar nada, né? Sempre passa pra mim depois. É sempre. Esqueci o homem que tá precisando do impacto, viu? Ae! Ai, Deus! Tá tirando eu não, vagabundo. Ae, voltei, viu? Vambora. Tá certo. Obrigado, viu? Vai levar. Ah? Ah, pronto. Oi, senhora. Oi. Ó, desculpa, mas não é desrespeito, tá? Mas é que tem uns que não respeita, tá? Então a gente pede desculpa, ó. Não, eu entendo, mas é porque as vezes o pessoal fica com a cabeça quente e acontece isso. É, entendeu? Mas aí acaba que um errou também, aí fica os dois estressados e não dá pra resolver, entendeu? Pois é, igual. Mas aí tá de boa. Eu vou colocar ela ali. A gente tava fazendo um trabalho nosso com os oficiais, vocês não tinham, sabe? É, culpa nenhuma. Tá, tranquilo. Sem... Mas é que as vezes algumas coisas saem do... Ó, primo! Gente, o que aconteceu? Não, tá de boa, moço. Sem dúvida. Pode ir lá. É. O que aconteceu? Tem, ó. Ó, mas agora é o seguinte, rapaz. Você não fica conversando pelos que tu vem aqui. Não, tá certo. Só guarda depois lá. Tá, você não fica conversando pelos que tu vem aqui. Os razel passaporte não reclamam. Que você furou barriga aí, caiu, deitou. E a gente te levou lá assim. Aí espera aí. Não, tá tranquilo. Tá? Tá de boa. É. O bilhete vai vir depois. Fica tranquilo. Se quiser matar mais uma vez, à vontade. Você não vale a pena não, ok? Não, não. Já tem mais prova. Você não vale a pena não. Já vai ter mais prova. Já vai ter mais prova. Os moças vagabundo. Vai embora, porra. Vai embora, bigode. Só tem um super-herói aqui que você tem que conversar aqui. Vai ter mais prova. Vai ter mais prova. Vai ter mais prova. É mais bigode. Vai ter mais prova. Vai ter mais prova. O que é isso aí, brilhante? O que é isso aí, brilhante?